Música Porque as músicas que nós estamos cantando São músicas muito religiosas, concorda? Você vai num lugar, você quer cantar um negócio Mais animado, não dá Ficamos muito restritos Então, eu falei com ela Falei com a Gajo também Falei com você É que a gente tem que variar um pouco mais Para ter músicas mais Então a gente ficou escolhendo Algumas músicas E Aí vocês falam para ela Para ele a música que pode ser Colocada Ele sugerir, se ele não quiser aquelas, está tudo bem Mas ele pega algumas músicas parecidas Sim A gente fica Cantando música religiosa até o fim da vida Nós vamos ficar com cara de religioso Já tem um pezinho lá É, já tem um pezinho Então é melhor a gente dar uma variada Animar esse mundo Colocar umas músicas mais alegres É verdade Pode ir Pode ir Qual vocês estavam pensando? Puxa, foram tantas que foram bocas Eu não visto as várias No geral, as que a gente viu Eram algumas mais antiguinhas Mas são boas E são as melhores As mais antigas As mais antigas As mais antigas Mas pode falar Canta aquela música do francês Sabe, mas grande a gente tem que recorrer E é o amor E é que society veux Dá umas ideias de música nova. Putz, essa é demais. Vai de novo. Continua. I've got to know that is, that isn't mine. If you receive my letter, tell me you and some be free. Tell me, know just what to do, if you still want me, if you still want me. Oh, tie, yellow, rainbow, now the old oak tree, he's been a tree. Long years, do you still want me? Still want me? Eu vou ficando tímida assim um pouco, aí dá uma palpitação. Quem sabe que eu sou tímida, mas eu sou tímida. Você é tímida, você cantou para a burra agora? Tímida. Não sei por que ela é tímida. Você viu que teve um aumento da frequência cardíaca? Eu queria que você canta o solo, então, que é o do hackney. Smile, with your heart is aging, smile, even toe is breaking, when there are clouds, in the sky you get by. If you smile, through your feet and sorrows, smile, and maybe tomorrow, you'll see the sun come shining through. Sucesso. Sucesso. Tem umas músicas que se canta todo mundo junto e tem umas que se canta sozinho. As que se canta sozinho, eu acho que o pessoal tem que ajudar. Eu acho que vocês tem que aproveitar ao máximo. Olha, nós estamos aqui para fazer esse palco. Esse mundo fica melhor, certo? Esse mundo fica melhor, nós temos que cantar muito. É verdade. Quem canta está feliz, só quem não vai cantar chorando, vai cantar com alegria, com felicidade, com bom humor. E nós temos que cantar muito e levar mensagens boas para as pessoas. Você vai levar coisa chorando, não tem cabimento. Levar felicidade, levar amor, levar estímulos para as pessoas se movimentarem, fazerem coisas bacanas, né? Então, nós temos que fazer isso. Já que a gente não consegue fazer isso falando, a gente consegue cantando. Não é verdade? É verdade. Quantas pessoas aqui falam bem? Nós precisamos para treinar isso, falar muito bem. Mas nem todos nós falamos bem aqui, né? Mas para cantar, todo mundo canta. Todo mundo aqui canta, né? É só ver o coral, você já... Se eu ficar olhando o coral, eu sei quem canta bem e quem canta mal, certo? Mas a maioria das pessoas canta bem. É verdade. Vocês vão se aperfeiçoando a cada momento e vai chegar a um ponto em que o mundo todo vai estar cantando. Tchau, tchau. Tchau, tchau.